Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Cristina, sou educadora do Espaço de Brincar da Unidade SESC Vila Mariana. Eu sou uma mulher de pele morena, cabelos longos na altura até os ombros, cacheados da cor preta, que agora estão soltos com o penteado de lado. Trago em minhas orelhas um par de brinco com formato de estrela da cor branca, estou vestida com um moletom da cor magenta e do lado esquerdo do meu peito há uma escrita SESC. Em minha ambientação ao fundo, uma parede branca. Hoje estou aqui para darmos continuidade à nossa história, ou seja, segundo capítulo da história, a parte que falta em conto grandió. Vamos lá? Reforçando, este livro é branco, quadrado, na parte superior, centralizado à escrita do nome do escritor, que é o Chelsea Verstein, abaixo também centralizado o título do livro, a parte que falta em conto grandió, e abaixo também centralizado, há duas ilustrações. Uma é um círculo preenchido e a outra um triângulo. Os dois estão se olhando em cima de uma linha preta fina sinuosa. E abaixo a escrita da editora Companhia das Letrinhas. Eu me recordo que paramos em um momento em que a parte, a outra parte perguntava para a parte por que que ela cresceu, que não sabia que ela crescia. E ela também falou que não sabia. E assim vamos continuar. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Então um dia veio um com uma cara diferente. O que você quer de mim? Perguntou a parte que falta. Nada. O que eu posso fazer para você? Nada. Quem é você? Indagou a parte que falta. — Eu sou o grande O, disse o grande O. — Acho que você é aquele que eu esperava, disse a parte que falta. — Talvez eu seja a sua parte que falta. — Mas não falta parte alguma em mim, disse o grande O. — Não há lugar para você se encaixar. — Que pena, disse a parte que falta. — Eu esperava, talvez, poder rolar com você. — Você não pode rolar comigo, disse o grande O. — Mas talvez possa rolar sozinha. — Sozinha? — Uma parte que falta não pode rolar sozinha. — Já tentou alguma vez? — Perguntou o grande O. — Mas eu tenho pontas afiadas, disse a parte que falta. — E não tenho forma para rolar. — Pontas se desgastam, disse o grande O. — E formas mudam. — Em todo caso, tenho que dizer adeus. — Talvez nós encontraremos novamente. — Ou melhor, talvez nos encontraremos novamente. — E rolou para longe. — A parte que falta ficou sozinha, mais uma vez. — Por muito tempo, ficou sentada ali. — Então, aos poucos, se ergueu sobre uma ponta. — E tombou. — Plaft! — Então, levanta, puxa a tomba. Começou a avançar. — A parte que falta. — E logo, suas bordas foram se desgastando. — Levanta, puxa a tomba. — Levanta, puxa a tomba. — E a sua forma começou a mudar. — Então, estava quicando, em vez de tombar. — Então, estava saltando, em vez de quicar. — Então, estava rolando, em vez de saltar. — Não sabia. — Não sabia onde estava. — E nem se importava. — Estava rolando. — wells de abertura. — E aí? — Yeah. Fim. Bom, como essa é uma das histórias que também mexe muito comigo, eu compartilho aqui com vocês uma reflexão que ela sempre me traz. Como todos nós temos capacidade de transformar as situações de adversidades em nossas vidas. Muito obrigada de nos acompanhar nessa trilha de histórias. Até a próxima.